Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer a análise da Aura Minerals, uma operação que a galera está pedindo há bastante tempo, agora a gente está conseguindo engatar várias operações que nunca foram analisadas aqui, a operação de mineração focada em ouro, com foco em aumento da produção mais recentemente, apenas como observação, eu sempre assisto a teleconferência das análises dos ativos antes de fazer a análise, aqui a gente não tinha disponível a teleconferência do primeiro trimestre de 2023, imagino que eles, assim como Itaúsa, façam semestral, então a teleconferência assistida foi a do quarto trimestre de 2022. Muda zero a análise, porém, entretanto, todavia, é algo a se observar, os números, a operação foi avaliada com base no primeiro trimestre de 2023. Na tela a gente tem o posicionamento das operações geograficamente, a gente tem almas com o início de operação recentemente, esse é o primeiro trimestre no qual ela aparece já operando. As próximas expansões em Matupá e Borborema são as que estão previstas para os próximos períodos, 2024, 2025, que levam a operação a projetar um crescimento na produção de 86% com base no fechamento de 2022 e a projeção deles no que tange, o que eles acham que eles devem atingir em 2025, que essa projeção tende a ser levemente superestimada, como a gente consegue ver, com base na projeção de 2021 para 2022, inclusive ali a parte do primeiro trimestre de 2021 para 2022. Então a gente tem que olhar essa projeção com algum distanciamento, não levando isso como correto e tal, mas algo próximo do que deve ser atingido, como a gente pode ver na tela. Evolução na produção é algo positivo, mas a gente deve levar em consideração que envolve o custo do investimento para a instalação da mina, então o custo-benefício deve ser levado em consideração e que a gente não tem clareza da eficiência dessas operações de minas futuras. Por quê? Porque a gente vê hoje em dia, justamente como na tela aparece aí, uma redução na qualidade operacional. Então nada me mostra conclusivamente que as próximas minas terão um nível operacional melhor, mais eficiente do que a gente tem hoje em dia, que mostra na tela claramente aí pela redução contínua de receita líquida últimos 12 meses e EBITDA últimos 12 meses, mostra uma deterioração contínua da operação. Então com certeza quando eu amplio a produção eu vou ter um aumento no faturamento, porém, dentro da toda via, talvez com perda na qualidade. Então isso daí é algo a se levar em consideração para não entender esse crescimento, essa expansão como algo necessariamente, intrinsecamente positivo. Operação, ter custo de produção abaixo, na faixa mais baixa dos competidores é algo positivo. quando a gente vê a comparação com outros produtores mineradores de ouro, a gente vê que eles estão em um posicionamento bem positivo no segundo quartil, que deve funcionar aí de forma positiva para a operação, auxiliando nesses novos investimentos. No mínimo, mais competitivo do que os outros players, a gente tem aí um indicativo de que deve ser, especialmente considerando que eles desceram do terceiro quartil, no movimento de ganho de eficiência, para o segundo quartil. Especialmente considerando a evolução do preço do material extraído, eu vejo essa incapacidade de determinar a positividade médio e longo prazo dessa operação aqui. A gente vê aí na tela a precificação mostrando forte estabilidade do preço do ouro desde o IPO, com a contínua deterioração da operação que foi vista anteriormente, e com o cenário de redução de risco global percebido, que eu vejo se instaurando no médio e longo prazo. O que indica, dado o ouro geralmente sendo usado como fuga para evitar risco global, assim como o dólar, a gente deve ver a redução do risco percebido global como um arrefecedor do preço do ouro, gerando uma trajetória dessa precificação do ouro, que é justamente a matéria-prima deles aqui, uma trajetória de estabilidade com alguma tendência negativa, o que propriamente não ajuda quando eu olho o médio e longo prazo da operação, mesmo tendo um custo de produção mais baixo do que os competidores. Isso dito, a gente passa ao do Diligence, que mostra uma receita líquida com queda de 8,4% quarter-on-quarter versus o trimestre anterior, queda de 13,6% year-on-year versus o mesmo período do ano passado, EBITDA ajustado estável, 0,1% de crescimento quarter-on-quarter, queda de 25,6% versus o mesmo período do ano passado, lucro líquido, crescimento de 51,5% versus o período anterior, queda de 52,4% versus o mesmo período do ano passado, alavancagem em 0,74 vezes dívida líquida sobre EBITDA não preocupa, mas quando a gente olha o cronograma versus o caixa da operação, parece um pouco apertado, é algo a se observar, não acho que a operação provavelmente teria problema em se refinanciar, porém é algo a ver aí, dado justamente parece um aperto aí quando a gente olha os próximos um ano e três anos, parece que fica ali meio apertado com o caixa. Finalizando, não vejo nada que chame a atenção da operação, o preço não está descontado, a dinâmica do minério, no caso aqui o ouro, não propriamente positiva, a dinâmica da operação em contínua a deterioração, tendo como estímulo aí para a operação como um todo, quando eu olho médio e longo prazo, pura e simplesmente o crescimento, o aumento do volume produzido, que não tem qualquer indicativo de garantia de positividade nesse reflexo, nesse efeito refletindo na operação. Então não tenho qualquer interesse no ativo, não vejo como um ativo interessante para o portfólio. Dúvida! Dúvida eu dou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar na bolsa opera como mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até as próximas análises aí. Valeu galera, beijão!